Fala galera, show do canal Bill Fortes! Hoje eu estou aqui com o meu amigo, professor Roger, professor de redação. Tudo bem, professor? Bacana, Jair? Show, bincada! Graças a Deus! Pessoal, para quem vai fazer o vestibular da segunda fase da UEMA, fique atento. Para todos os cursos, olha só, redação é disciplina obrigatória. Por exemplo, você passou para a segunda fase, para o vestibular, para o curso de medicina. Então você vai ter que fazer uma redação. Além dessa redação, você tem que fazer seis questões de biologia e seis questões de química. Ou seja, das disciplinas específicas. E assim, para os outros cursos, todos eles têm como obrigatoriedade a redação. Roger, quando eu fiz vestibular, em 2000, ano de 2000, aqui na UFIP, a redação, o professor diz o seguinte, que a redação teria que ter o título, teria que ter a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Continua a mesma coisa? Como é que é a redação para o ENEM? Qual é o tipo de redação para o ENEM? No caso, para o ENEM, ela não mudou muito, não. Tem algumas observações para o ENEM no caso, tá? Por exemplo, não precisa de título. Não precisa de título? Não precisa de título na redação do ENEM. Se o aluno coloca título, ele coloca o que ele quer colocar, porque ele é teimoso, mas lá no edital, tá claro, não há necessidade de título, puxa, tá certo? Mas assim, há uma exigência com relação a uma das estruturas que a gente pode até ver isso aí no outro momento, a questão da competência, sim, que é a proposta de intervenção. No caso da UEMA, no caso da UEMA, tá? A gente vê o seguinte, eles vão exigir do aluno uma estruturazinha, tá bem aqui, ó, título. Título, então é obrigatório, olha só, fique atento com o título, né? Principalmente porque os alunos estudam bastante pro ENEM, porque o ENEM abre mais portas, né? Em várias universidades e faculdades. E aí eles podem ficar desatentos nessa questão. Você tem que colocar o meu título. Nesse caso aqui tem um espaçozinho reservado para o título, ó, galera. Tá vendo aí, ó? Título. O espaço para o título, tem que colocar o meu título. Isso, tem que colocar um títulozinho. Dica, esse título é interessante que você faça o seguinte, faça uma síntese do que você discutiu ao longo do texto. Pra ficar mais fácil, quando você estiver fechando o texto lá na conclusão, resuma a essência argumentativa da conclusão em uma frase do seu título, ó, aí fica bacana. Então o ideal é o aluno fazer a redação e depois concluir com o título. Com o título, exatamente. Não fazê-lo, não coloca logo o título. Porque fica amarrado. Fica amarrado. Olha aí, não faz isso. Aí ele tá estudando. E outra coisa, entendeu? O que é que se cobra, como você falou? É uma dissertação argumentativa. A tipologia exigida lá na UEMA é a dissertação argumentativa. Pronto. Então vamos lá. Tem que colocar o título e o título é uma dissertação argumentativa. Ou seja, o aluno deve argumentar. Vou perguntar já, já. Mas tem que colocar a proposta da reação? Não. Você não é obrigado a fazer a proposta da reação. O que você vai fazer? Apresentar o texto, introdução, desenvolver o que você apresentou na introdução, que no caso é a sua tese, desenvolvimento do seu texto, dois argumentos bem articulados ou três argumentos, como queira, e fazer uma conclusão síntese do que foi discutido ao longo do texto. Uma reflexãozinha a mais em relação ao que foi trabalhado no decorrer do seu texto. Sobre o que você discorreu. É aquela história. Eu tenho dois argumentos. Eu pego esses dois argumentos e na conclusão eu faço uma reflexão a mais considerando esses dois argumentos para fechar o meu texto. Eu tenho que priorizar as três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, obrigatoriamente, eu tenho que apresentar o tema e apresentar uma tese. Essa seria essa tese. A tese é aquela sua opinião inicial. É uma opinião inicial. É um trailer da argumentação. Do que vai ocorrer no desenvolvimento. Exatamente. Como é um filme. O que é um trailer não é uma síntese que vai ser trabalhado no texto, no filme. A tese é a mesma coisa. Você faz uma síntese, um trailer, do que vai ser discorrido ao longo do texto. E resgatar isso aí na conclusão com uma reflexão a mais. Agora, tem uma observação interessante em relação à dissertação. O aluno tem que estar atento para essa questão. Norma culta, porque é uma característica. O que é norma culta? Atender aos padrões da gramática da língua portuguesa. O cara vai botar nós, vai. Não, né? No caso da dissertação argumentativa, se fosse uma narração, talvez poderia. Talvez, né? Mas nesse caso especificamente, nós vamos. Principalmente, eu fiquei percebendo que os alunos têm bastante dificuldade em respeito à concordância. Acho que é um dos erros mais comuns. Concordâncias nominal e verbal e regência. Quando você fala de regência, uso da crase. Duas páginas, vocês fazem uma revisão de crase. E mata. Além disso, pontuação. Faça uma revisão de pontuação. Duas páginas, você faz uma revisão de pontuação. Em detalhe, o aluno geralmente usa ponto no texto e vírgula no texto. Ele erra muito mais. Do ponto ou na vírgula? Na vírgula. Meia página, você faz a revisão de vírgula e mata a vírgula. Qual seria uma dica assim? Eu tenho dificuldade com a questão de vírgula. Eu estou aqui... A vírgula seria uma pausa momentânea e o ponto final uma pausa mais demorada? É porque, no caso do ponto, raciocínio completo. É como uma frase que você está falando. Se você tem um raciocínio completo, eu posso encerrar com o ponto. Com o ponto, sim. É isso. Vírgula, ter cuidado para não... Na vírgula tica. Fazer os períodos dentro do parágrafo na ordem direta. Sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, mais adjuntos. Adjuntos, admoniais, adverbiais. Colocando na ordem direta, dificilmente você vai se perder em vírgula. Então, aí mata. Pronto. Então, assim, outra vírgula, regência, não é isso? No caso, pontuação vírgula e ponto. Vírgula e ponto. Regência nominal e verbal, crase. Anota aí. E concordância verbal e nominal. E mais uma colocaçãozinha aí. Colocação pronominal. Gostei. Gostei. Quiseria colocação pronominal. Se confunde, porque nós temos três tipos. Mesóclise, ênclise e próclise. Mesóclise o aluno praticamente não usa. Então, deixa aqui de lado. Praticamente não usa. Então, nem estuda isso aí. É, não precisa mexer com isso, não. Não desmerecendo. Não, tudo bem. Não precisa mexer. Ênclise, ele usa e usa muito próclise. Cuidado com a próclise, porque às vezes não dá para usar próclise. Faz a revisão de próclise. Uma página gramática, tá bom. Não sabe o que é sempre estuda, pesquisa. Exatamente. Então, uma página para estudar próclise, meia página para fazer a revisão de pontuação e dá uma olhadinha em outra página quando está a luz da crase. É onde o aluno, às vezes, se perde. Outra coisa que vão cobrar dele, conhecimento de mundo. Aí é um dinheiro para o repertório, tá certo? Por exemplo, o tema do velho... Opiniar, opiniões sobre os temas. O tema, o tema que está sendo abordado lá. Tem que ter alguma opinião. Por exemplo, o tema do ano passado. Hoje abre-se o nome da privacidade e se compartilham rotinas e intimidades nas redes sociais. Exposição sem limites e repletas de riscos. Então, o aluno tem que mostrar a opinião dele sobre isso. Por que as pessoas se deixam levar a se expor nas redes sociais? Até, às vezes, você abre uma rede social e tem a pessoa lá dizendo assim, olha, eu estou bem com os cus, está com uma talhada de cus cus na mão. O que é que é essa medida, seu pai? Às vezes, aquilo é tão perigoso e a pessoa não se está contra aquilo. Então, dar a opinião dele, conhecimento de mundo dele, sobre essa questão das liberdades individuais, dos riscos que as pessoas correm, de repente, ao se expor na internet. E se dar a opinião, é tomar partido a favor ou contra? É não ficar em cima do muro? Na realidade, é... O que seria melhor? Por exemplo, o cara fala sobre a bom. O que seria melhor o aluno falar? Não, por parte é bom, por parte é ruim. Ou é melhor dizer, não, eu sou a favor disso, argumentos tais. É ficar, dar pontos positivos e negativos para mostrar que entende dos dois lados? Ou é defender alguma parte? É, mas ele tem essas possibilidades. Ele pode assumir uma postura, mostrar que não vê como conveniente a legalização do aborto. Vamos pegar um tema aí com relação ao aborto. Considerar o aborto legal até o terceiro mês gestacional, considerar que a mulher tem autonomia sobre o próprio povo. Certo. Então, ele vai considerar a opinião dele que isso é justo, levando em consideração a mulher em si, especificamente. Ou então, levando em consideração que todo mundo tem direito à vida, ao outro em posicionamento. Então, confrontar esses dois pontos de vista e assumir o paraíso. O importante é que ele construa uma opinião do texto. E não entre, cuidado. Não entre em contradição, pelo amor de Deus. Se o cara disse que era a favor do aborto, depois disso que é contra, aí ele se perde, ele pode correr e ser muito penalizado mesmo. Então, vamos lá. Eu já estou entendendo. Eu quero formatar uma redação para você que está aí nos assistindo o canal Biofortes. E não esqueça, se você está gostando do vídeo, dê o seu like, se inscreva no nosso canal e divulgue o nosso canal o máximo possível. Então, a redação tem título, sim, na prova da web. Na redação tem o título e é obrigatório. Não é facultativo. Detalhe, não tem aquela história de que eu posso usar verbo ou não posso usar verbo, não. Se você quer usar um verbo dito, use-lo. Ele traz uma ação reflexiva e acabou. Está certo? Porque faltinho, não entendi. Pode passar o nariz? Beleza. Pode. Então, eu gostei da questão interessante que a redação não mudou muito na minha época. Continua a dissertação argumentativa, tem introdução, desenvolvimento e a conclusão. Aí eu gostei do que você falou, que a introdução é um trailer do que você vai falar. Por exemplo, a questão do labor, você vai dizer, você vai citar algum dado que geralmente já tem no texto, como é, no texto que eles chamam, é o texto... Texto de apoio. Texto de apoio. Mas, uma observação. No caso da Uema, turma, você tem lá os textos de apoio. Eles servem apenas como referência. Pode nem mexer. Não pode? Pode não. Não pode nem mexer nas informações dos textos de apoio. Puxa, eu não posso usar nada. Caramba, não pode usar nada dos textos de apoio. Eles estão apenas como referência para dizer qual é o norte argumentativo que você tem que seguir dentro do texto. Não é nem pode usar trecho de tudo. Só um, não é nem. Não é nem. Só um trecho de alguma coisa. Um pedacinho. É um pedacinho. Mas da Uema é do zero. É o hit. É do zero. Não... Tá certo. É do zero. Mas, olha só o norte argumentativo. Então, eu fiz o trailer e aí depois eu vou fazer o meu desenvolvimento. No desenvolvimento, eu vou fornecer mais argumentos para descrever mais aquele trailer ali. Você vai fazer o seguinte. no desenvolvimento, você vai discorrer o que a gente chama de hierarquização de informações. Entendeu? Parágrafo de desenvolvimento. Então, você tem a dois. Você vai ter sempre um argumento principal. Sempre. Certo. Todo parágrafo de desenvolvimento com um argumento principal. Isso tudo dá certo ação argumentativa. Dentro do parágrafo, as ideias secundárias, os períodos secundários, vamos justificar esse argumento principal. É aí onde entram as informações e as estratégias argumentativas de oposição, de concessão, de causa e consequência. Tá certo? Para construir o raciocínio. Dica. Um bom parágrafo de desenvolvimento é que é argumento principal, ele possui argumentos secundários e possui uma conclusãozinha, uma constataçãozinha para não deixar o raciocínio aberto. Entendi. Faça isso dentro dos dois parágrafos de desenvolvimento, pegue os argumentos principais e faça a reflexão final lá na conclusão do texto. Olha, se você que está nos assistindo agora pegar essas orientações do professor Rod, colocar aí um papelzinho lá e seguir essas orientações, a lógica, o que é que tem que estudar? E você formatar a sua redação, refazer redações anteriores para você treinar o estilo da redação, tem o sentido que vai sair muito bem. E a conclusão? A conclusão vai ser o seguinte, como eu falei, no Enem você está se preparando para mim agora, vai ser domingo agora, dia 3, beleza, você vai fazer a proposta da redação. No caso da UE, você não é obrigado a fazer. Eu gosto de fazer sempre a comparação. Dois argumentos, você está defendendo um ponto de vista com dois argumentos em relação à tese apresentada na introdução, beleza? Certo. Eu costumo dizer que esses dois argumentos são os dois advogados que você utiliza para referendar o argumento apresentado. Entendi. Ora, eu tenho o primeiro advogado que vai defender a tese apresentada, T1. Eu tenho o segundo advogado que vai defender T2. por que é advogado 1 e 2? Porque com certeza eles vão se utilizar de recurso nas argumentativas distintos. Eles vão ficar repetitivos. Entendi. O que é a conclusão do texto em relação a esses dois advogados? É a opinião do juiz. Certo. Ele vai levar em consideração a opinião desses dois advogados e fazer uma reflexão final além do que eles colocaram. Pronto. É a conclusão. Então, a conclusão você faz uma síntese da verdade do que foi discutido ali no desenvolvimento. Fala assim. Reposso. Isso. Que essa síntese também seja um reforço. Seja uma síntese, mas com uma informação a mais em relação ao que foi discutido. Não é para ser o mais do mesmo. Não. É uma prova de redação. Tá bom? E, Antenor, tem uma coisa interessante também que eles vão cobrar dos meninos, porque a prova de redação vale dez pontos. Então, eles vão cobrar dos meninos o seguinte. Dois pontos. Se ele atendeu ao tema, de fato, o recortezinho temático, as palavras-chave que devem apresentá-las lá na introdução e discorrer sobre elas. São dois pontos. Tem que ser fiel ao tema. Coesão entre as partes do texto. Uma relação de sentido entre a introdução e o desenvolvimento. Desenvolvimento 1 em relação ao desenvolvimento 2 e todo o desenvolvimento em relação à conclusão. Retomando tudo. Coesão entre as partes. Coerência dos argumentos. Bom senso na hora de discutir sobre argumentos. Toda e qualquer informação que você vai trazer para o seu texto que, de fato, ela seja coerente com os seus argumentos. Não vá colocar nada que não tenha nada a ver. Use o bom senso. Não, eu vou usar esse dado. Eu vou usar essa citação e realmente elas têm a ver com os meus argumentos. Atendimento ao tipo de texto, dissertação argumentativa. Os parágrafos têm que ser predominantemente argumentativos e dominar a uma curva. É esse ponto. Essa questão da redação realmente é complicada. Porém, com essas suas orientações, eu já estou com vontade de fazer a prova de redação lá da UEM. Então, sigo essas orientações e teria mais alguma orientação para o aluno que vai fazer a prova da UEM. Inclusive, nós temos no canal do Forte pessoas do norte, nordeste, do sudeste do Brasil também. Encontrei lá na prova da UEM da primeira etapa pessoas de Petrolina, da Bahia também. Encontrei com pessoas da Bahia, do Maranhão, do interior do Maranhão lá. As pessoas me acolheram muito bem. Qual seria aquela última consideração para a prova da UEM, amor? Antenor, diferente da prova de redação do Enem, eu percebi assim que nos temas da UEM, eles levam muito em consideração os temas mais reflexivos, sociais e envolvidos. vem do indivíduo, tá? Por exemplo, no último, tecnologia e indivíduo, né? Dos anteriores, né? O diálogo como ampliação da convivência entre as pessoas. Então, ele bota o indivíduo numa situação social. O anterior, o mundo da liberdade é possível e isso não dá ações para lutar contra a opressão e justiças sociais. Entendi. Então, você nota muito que ele coloca nos temas a figura do cidadão para testar exatamente você que está fazendo o texto da UEM, ele coloca a figura do cidadão como um protagonista diante de questões sociais, envolvendo tecnologia, envolvendo política, envolvendo liberdades individuais, envolvendo direitos humanos. Então, fiquem atentos para essas questões, né? As palavras-chave que compõem o tema e quando você marca essas palavras-chave, então fica mais fácil para você comprecer sua argumentação. E como eu falei anteriormente, pegue essas palavras-chave e compõe a sua introdução a partir delas, porque assim você fecha o campo semântico de discussão argumentativa e você não corta o disco tangencial mesmo de fugir do tema. E aí, hoje é 10. O que a gente propõe, o que a gente propõe o desafio. Eu sei que é muito difícil seguir esse desafio. Então, vamos lá. Qual seria o desafio? Para quem está aí nos assistindo, quais seriam os três possíveis temas, já que você já deu um note aí. Vamos lá, vamos direcionar mais o nosso aluno. Qual seria aqueles três possíveis temas que o professor Roth, já com mais de 20 anos de experiência em redação, tem um cursinho aqui em Teresina, um cursinho bem renomado, um dos mais renomados aqui de Teresina. Graças a Deus, está bem, já temos aí 10.000 somadas durante esse período todinho. Estamos querendo mais nos próximos anos, não ferem Deus? E agora vamos focar na Uema, né? Focando na Uema. Será que tem sentido fazer uma turma redação Uema? Tem. Tem sentido, né? Tem sentido. Com certeza. Muita gente aqui. É possível, com certeza. Pronto. Então, quais seriam os três temas? Eu vou sugerir aqui alguns eixos temáticos. Pronto. Alguma coisa que pode ser relacionada à saúde. Saúde. Está muito em debate, entendeu? Essa questão de saúde mental. Questão do depressão, por exemplo. Depressão, a questão da saúde mental, entendeu? Questão dos problemas de saúde pública, como as endemias, as epidemias, entendeu? Com o dente, com o rio. Então, algo relacionado à saúde é um tema bem-vindo, é um eixo temático bem-vindo. Agora a questão da febre amarela, pode ser que a vacinação... A questão da vacina, a queda dos índices de vacinação. O movimento do antivacina. O movimento do antivacina, exatamente. Lembra lá da revolta da vacina, Isso, isso. Está certo? Com o Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Sim, sim, sim. Um outro eixo temático muito recente e preocupante, que eu acho que ele é forte, a questão ambiental, entendeu? Ambiental. Poxa, só esse ano nós tivemos o problema de Brumadinho. Brumadinho, né? Não foi esse ano? Sim, do ano passado. Do ano passado, Brumadinho. Nós tivemos Mariana, Brumadinho. Das represas da Chefe, né? Das represas da Chefe. Com o pimenta da barragemina. Com o pimenta da barragemina. Infelizmente, mais um ano, questão da Amazônia. Da Amazônia. E agora, mais recentemente, essa questão do óleo, questões de saúde, saúde mental, saúde no que diz respeito às endemias, às doenças, e a questão ambiental. Calma, tem outro eixo. Queimadas da Amazônia. Isso. Também a questão do óleo, o que é que vem esse óleo. Isso. E também a questão do rompimento das barragens da Chefe, Mariana e Brumadinho. E o próximo eixo temático, o terceiro eixo. Valores humanos, os direitos humanos. O cidadão como um partícipe. Boa. Não precisa nem pronunciar. O participante das questões sociais, valores éticos, humanos, questão da solidariedade, do respeito ao próximo. A chistéria é como ser cobrada a homossexualidade? Na questão do... Sim, sim. Ou o termo do polêmico, que era a chistéria como ser cobrada? Valores humanos, minorias, é possível nessa questão dos... A questão também do Maranhão, tem muita questão também das etnias, a questão do negro, do caboclo, do índio. Então, é uma vertente interessante. É bom que os meninos percebam que essas vertentes, elas abrem possibilidades de argumentação mais específica. Então, valores humanos, tipo, relacionado a direitos humanos, meio ambiente, questão ambiental, principalmente, mais especificamente, exato ambiental. a gente até fechou o argumento, a tese aqui, vamos dizer assim. Certo. E a questão de saúde. Eu acho que são três frentes bastante interessantes. Eu estou apostando na questão do isolamento das pessoas, a questão da depressão, redes sociais... A questão de saúde. Se liga nisso aí. A pessoa acertou o tema da retação. Pois é, saúde, mental, celular, redes sociais, aproximam ou afastam as pessoas. Então, eu acho que é um tema bem interessante para o Enem. Mas, professor Ródi, obrigado demais e aí por essa participação aqui do nosso canal, terceiro dia do seu tempo para ajudar os seguidores do canal Bill Fortes. E quem está aqui nos assistindo e quiser conhecer mais o professor Ródi, quiser ver aqui em Terezinha, conhecer o cursinho do professor Ródi, quiser acompanhar pelas redes sociais, quais são as formas de conhecer, de conversar mais com o professor Ródi? De duas formas bastante pontuais e você tem resultado porque a gente responde mesmo. Você tem o nosso WhatsApp, que é o BBB86, 988-719-338. Esse é o WhatsApp do curso, está certo? A mensagem, né? Manda a mensagenzinha. Tem o meu WhatsApp que eu respondo também. Alunos querem tirar algumas dúvidas, inclusive vocês aí que quiserem tirar no Brasil, vocês podem mandar a mensagem para o meu WhatsApp, que é o BBB86, 994-29-1047. E caso queira mais alguma outra informação, também você pode acessar o Instagram do nosso curso, que é arroba cursoroj. Pronto. E aí você tem acesso e você é com certeza respondido, é atendido sem sombra de dúvida. Está certo? Beleza. E se você gostou do vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever no nosso canal e divulgar esse vídeo o máximo possível. Uma excelente prova dar o EMA especificamente na retação para que todos vocês sejam 10. Beleza? Show! Valeu! Valeu!